O São Vicente, já ali, as pessoas começavam à noite com as suas gracinhas, que se chamavam as pulhas, umas vezes era para elogiar e outras vezes era para andar a roupa, mas era giro, as pessoas punham-se à escuta para saber o que é que eles diziam, punham-se sons dos meus lados, parecia uma descartada. O carnaval era divertido, muito divertido, as pessoas arranjavam as suas vestes próprias de chita ou coisa assim no género, muitas vezes até chegavam a desmanchar as cortinas das malas para fazer as saias e depois tornavam a fazer as cortinas outra vez. Eu lembro-me que a primeira vez que fui mascarada foi por duas pessoas amigas, rapazias que iam lá trabalhar na casa dos meus tios e iam falar, nós vamos fardar, vamos arranjar uma farda e elas desmancharam as cortinas delas para fazer farda para eu vestir. Eu era medita e era divertido. Depois as pessoas até tinham o hábito, nos dias mesmo, nos três dias, iam a casa de umas pessoas das outras, levavam a panela do domérico, que as pessoas ficavam aflitas. Havia uma galinha a cozer porque era carnaval e ficavam aflitas de como é que era agora. Depois os outros convidavam-nos para eles lá venham cá a jantar porque nós temos jantar para lhe dar e era o próprio jantar deles. Havia sempre bailes, bailes e bailes bons, isto é, com muita gente. E então, durante o ano, quando se, quando falava ao alcorvinista Eugênio Lima ou ao Vitorino Matou, disseram a casa cheia, vinha pessoas de todo lado. Música 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 Música